Música Interrompemos a programação para informar que a youtuber Kéfera está em um intercâmbio na Espanha E nessa noite anterior, na companhia do que ela já brincou dizendo ser o seu marido gringo Os dois se perderam em uma das ruas de Sergóvia em plena madrugada A ex-youtuber e atriz Kéfera já avisou seus fãs que permaneceria por um mês pela Espanha Para aprimorar o seu dialeto espanhol E nessa noite a atriz decidiu passear altas horas da noite Ao lado do holandês sem se dar conta de onde tinha estacionado o automóvel Meninas, tudo bem? Estamos perdidas Sim, porque eu não, a gente fez um favor aqui Porque a gente não sabe de onde a gente veio Tem várias opções, tem vários buracos, porque a gente pode ter saído de vários aqui A gente pode ter saído daqui Além de não saberem onde estavam os dois pombinhos, perderam ainda a localização de onde estacionaram o carro A gente não sabe onde é que está o carro, porque a gente não sabe onde é que a gente parou A gente não sabe onde a gente está, a gente tem que, basicamente, é Foi quando, à meia-noite e vinte, os dois se encontravam em um beco deserto sem conseguir pedir ajuda Caramba, ele fudeu, a gente está muito perdida A gente está muito perdida, a gente veio parar num beco Nada a ver Lá também não tem nada a ver, o holandês perde Mas para desespero dos seguidores, Kéfera só voltou com mais esclarecimentos no dia seguinte Está tudo bem, viu? Kéfera A gente perdeu o carro e a gente levou um bom tempo para achar onde Mas deu tudo certo E a gente já está indo para outro lugar hoje Então, não se preocupem Tchau E falando nisso, quer saber por onde anda o seu youtuber predileto? Vamos então agora para mais uma edição da nossa série Por Onde Anda Especial Youtubers Com o Chivi, que esteve essa noite anterior treinando na Academia Smart Fit Além disso, também gravando para o Esporte Fantástico da TV Record O tremendo pré-treino da Groove, é claro Acabamos aqui, men Uh, acabei a gravação Obrigado Smart Fit por ter liberado aqui O espaço Em breve, hein, no Esporte Fantástico, galera Matéria exclusiva comigo E vamos para Orlando, na Flórida Pois quem voltou aos parques da Disney É o youtuber Julio Cosselo, Igão e Muka Muriçoca Curtindo o novo brinquedo do parque Mano, tem uma área nova no parque de Toy Story Olha que da hora, mano Muito louco Uau Mano, que área da hora Está impressionado, velho? Todos eles foram na famosa Torre do Terror E o Muka Muriçoca se expressou bem Como foi a experiência Galera, acabei de ir na Torre Dá medo, eu já tinha ido Mas dá medo ainda É muito foda Olha a cara da Tata Desesperada, do Julio Eu falei para ela que é de boa Ela falou que nunca mais vai acreditar na gente E vamos para a balada Pois quem esteve no meio da galera Curtindo uma pista Era o youtuber John Vlogs A festa ainda contou com o letreiro que completava o nome do youtuber E se você quer saber por onde anda o seu youtuber predileto ao vivo e em tempo real Acesse agora o nosso Instagram e não deixe de ficar na cola do seu influenciador predileto E nos nossos flagrados de hoje, mais uma vez os dois pombinhos A apresentadora Fátima Bernardes e Túlio Gadelha foram clicados nessa última sexta-feira Em um shopping na zona sul do Rio de Janeiro Juntos a um ano e nove meses Túlio Gadelha e Fátima Bernardes sequer notaram a presença do fotógrafo que os flagrou no passeio Que aliás, era cheio de puro romance e demonstração de carinho um com o outro Quem também foi flagrado foi o ator e galã global Caio Castro Exibindo essa bolsa aí, ó, caríssima Avaliada em quase nove mil reais Ele foi clicado no aeroporto internacional Santos Dumont, no Rio de Janeiro Fora a bolsa caríssima, ele usava esse look Discreto e despojado E antes de encerrar, o rei do Instagram e o humorista Carlinhos Maia Se envolviam em mais um novo assunto envolvendo a antiga polêmica De que ele teria brigado com Cacá, marido da amiga Simone, da dupla Simone e Simai Empresário do humorista Instagram Carlinhos Maia Cacá reapareceu ao lado do artista esclarecendo que não existe briga entre os dois Apenas algumas vezes que deixaram de se falar por problemas pessoais Esse cara aqui pra mim sempre vai ser uma pessoa muito importante na minha vida Acha o que quiser, pensa o que quiser, saia as fofocas que vocês quiserem A gente deixou de se falar um dia A gente nunca deixou de se falar Não, um dia sim Uns três ou quatro dias Não, mas é Amigo que não briga Boatos esse que havia se iniciado no casamento do humorista com Lucas Guimarães Quando Simone, esposa de Cacá, teria entrado sem o seu esposo empresário Que assim se desencadeou especulações de briga entre ela e o marido Ou de Carlinhos Maia e Cacá Após rompimento do humorista com a empresa Non-Stop Onde era administrada a sua carreira por Cacá Feito, não existe, existe amor Mas a amizade de Carlinhos Maia e Simone Há rumores e boatos de que não estão mais afinidosos como antes Rumores esses sem nenhuma confirmação ou esclarecimento dos dois E essas foram as informações de hoje Outras notícias a qualquer momento durante a programação Se gostou, não esqueça de curtir Se inscreva no canal Até logo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho